Eu sou de Fortaleza, no Ceará, né, e lá tem muitas praças públicas lá, né. E eu comecei jogando com meninos, na minha época não tinha meninas que gostavam também de jogar o futsal em si. Aí eu comecei a chutar as coisas no meio da casa, e meu pai vendo, meu, eu comecei a jogar com os meninos, aí meu pai ficava assim, meu, será que eu vou deixar minha filha jogar bola? Ela é a única mulher entre os meninos, assim. Mas eu fui mostrando pra ele que era aquilo que eu queria, sabe, era um dom que Deus havia enviado, e nada melhor do que eu agarrar aquilo. Então, após isso, eu comecei a jogar alguns campeonatos, ainda só com meninos, e logo depois eu fui descoberta por uma escola que começou a dar bolsa, desde a quarta, quinta série ali, eu só estudo de graça, né. Aí foi a escola do bairro, assim. Aí, logo após, eu fui descoberta por outra escola que já participava de brasileiros, e aí eu já fui pra essa escola. Depois dessa escola, eu fui vista pelo... Eu fui participar de uma seleção, né, que é brasileiro de seleções que antes tinha. Fui pela seleção cearense, e acabei sendo vista pelo técnico do barateiro futsal, que é o Anderson, o esquerda, e ele me convidou pra fazer parte da equipe do barateiro futsal de Santa Catarina. Hoje já estou lá há seis anos, jogando profissionalmente, sou muito feliz e realizada, porque graças a Deus já consegui conquistar tudo dentro do futsal feminino, já tanto títulos nacionais quanto internacionais. Então, acredito que é isso, é quando a gente tem um sonho, quando a gente quer realmente uma coisa, a gente tem que buscar, tem que ir atrás pra dar certo. Então, é como eu sempre falo, né, eu ganhei agora pela segunda vez, e digo que nem a primeira vez caiu a ficha, quanto mais a segunda. É um título, querendo ou não, que dá muita responsabilidade, porque tu acaba sendo mais visada, as pessoas acabam te estudando mais, querendo saber como tu joga, então eu tenho que estar sempre trabalhando mais forte pra surpreender todas as equipes, não só do Brasil, como do mundo, quando a gente vai jogar em uma seleção. Mas é uma responsabilidade que eu gosto, porque eu gosto muito de me cobrar, eu gosto muito de estar inovando a cada dia. Então, é um título que realmente é sem palavras, porque, querendo ou não, individualmente é o maior título que tem dentro do futsal feminino, e ele só veio aí pra abrilhantar o meu trabalho. Como eu sempre falo, pras pessoas que conversam comigo, pras pessoas que se espelham em mim, que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês, que se vocês almejam estar em um dia em uma seleção brasileira, estar em um time de alto rendimento, de ponta, que vocês batalhem, que vocês tenham fé, que vocês nunca desistam, porque um dia vocês chegam lá. No meu início de carreira eu fui muito subestimada, porque eu era muito franzina, muito pequenininha, então ninguém apostava em mim, e a cada dia que passava eu ia meio que calando a boca das pessoas, eu ia enfrentando todos os obstáculos, e você também pode, qualquer pessoa pode, basta ter fé, basta lutar, que um dia você consegue.